A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu oito policiais militares suspeitos de envolvimento em um duplo homicídio que aconteceu em fevereiro de 2021, lá no Riacho Fundo 2. Willianne Rodrigues vai trazer os detalhes pra gente. Willian, com você. Esses policiais estão presos temporariamente. Segundo as investigações, eles seriam os responsáveis por matar um casal no Riacho Fundo 2. Um jovem de 24 anos que estaria envolvido com tráfico de drogas e também com um assassinato no estado de Goiás e a namorada dele de 23 anos que não teria ficha criminal. Nós temos imagens do dia desse crime no exato momento em que ocorreu esse crime, em fevereiro de 2021. Enquanto o casal estacionava o carro em plena luz do dia, um outro carro chegava com quatro pessoas que já saem desse carro, desse outro veículo, atirando contra o veículo preto que tentava estacionar. Foram mais de 20 disparos contra esse carro, contra esse casal. Também tinha um cachorro ali no colo do motorista que foi baleado e ele também acabou morrendo. Depois, esses homens, eles voltam para esse veículo e fogem. Essa operação contou com o apoio da Polícia Civil de Goiás e também com as corregedorias das PMs do estado de Goiás e do Distrito Federal, além do Ministério Público do DF. A corregedoria da PM aqui do Distrito Federal diz que está acompanhando a apuração desse caso. Mas ontem, quando eu saí do ar, quando eu saí aqui da TV, muita gente me mandou mensagem perguntando Fred, por que oito policiais estão envolvidos nessa treta? Por que oito policiais foram matar, foram matar esse casal? Gente, vamos lá. Vou explicar para vocês um porquê básico que aconteceu isso. Uma quadrilha trocou tiro com a Polícia de Goiás há alguns anos, quase 2020, 2021. Essa quadrilha, trocando tiro com os policiais, acabou matando um policial militar do estado de Goiás. Aí eles caçaram para a cabeça deles. Foram matar um policial do estado de Goiás. Aí o resto da corporação veio cobrar conta. Não pense que essa galera está sendo acusada só desses dois homicídios, não. Para trás morreu mal galera já. Isso aí está chegando no vizinho do novelo. O resto da quadrilha foi toda para o saco já. Foi toda para o saco já. Aí fizeram um sensacionalismo. A polícia é brava de Goiás. É a terceira que mais mata, que não sei o quê. A polícia já foi na casa de um pai de família matar os outros? Mas os bandidos que enfrentam os policiales. Tchau, tchau, tchau.